Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Estamos começando mais um Mover Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Beto e aqui ao meu lado está a lindíssima Bruna. Oi, Boveres. Maravilha, galera. Eu quero, antes de apresentar o convidado, maravilhoso convidado, que vai ter muita conversa legal aqui, pedir para todos vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem o joinha para ajudar o YouTube a mandar mais vídeos para a galera, recomendar, compartilhem com os amigos e não esqueçam de seguir a Mover em todas as redes sociais. E comentem para gerar engajamento, claramente, não pode esquecer disso. O convidado de hoje vai ter que responder muitas perguntas sérias sobre judaísmo. Ele é um rabino já conceituado, tem livros maravilhosos. Para quem quiser ler também, a gente vai apresentar para vocês. E, lógico, tirar uma dúvida que acho que a maioria dos brasileiros sempre se perguntam, que é se todo judeu realmente é próspero financeiramente. Rabino, se apresente para o nosso público. Oh, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende quando você acordou, né? Depende do horário que está vendo. Obrigado por me receber. Foi um prazer conhecer todo mundo aqui, lindo lugar. Então, é simples. Eu sou Dorleonatá, eu sou israelense, o sotaque não é da Bahia. Nasci em Israel, vou fazer 18 anos aqui no Brasil já. Legal. Tempo passar muito rápido, hoje sou pai, marido, pai, empresário. Tenho vários empreendimentos na área de investimento, de empreendedorismo em geral. Formado rabino pela Yeshiva aqui de Tom Chet Mimim em São Paulo, junto com o Yeshiva lá em Israel. Autor de vários livros. E o Ebal HaShem está sendo mais um novo livro. Se eu não fui nessa esquerda, nós... Quantos livros no total? São o total aqui, são dois públicos comercialmente. Tem dois meus pessoais que eu estou distribuindo na comunidade. Ainda vai lançar mais um. Agora vai se lançar o terceiro na série. O primeiro foi o Segredo da Prosperidade Judaica, que no ano de 2022 chegou a ser um dos top 10 do Brasil em vendas. Caramba! E o segundo, porque eu vi que faltou complementar a mentalidade. Então o Segredo da Mentalidade Judaica, que na verdade é o irmão mais novo. E agora vai sair... Estão preparados? Porque é a primeira vez que eu vou falar mais. O nome. Eu não divulguei em lugar algum. Não divulguei em lugar nenhum. Então vamos para uma divulgação aqui em nome. Só na momentânea. Porque quando eu lanço no ETH, alguém já pega. Então, como que já foi registrado oficialmente hoje, e já está... Data de lançamento agora é dia 20 de... 28 de junho, na Livraria da Vila, no Exopi, Jornópolis, às 7 horas da noite. Vai ser o Segredo da Kabbalah para os negócios. O Segredo da Kabbalah. Para os negócios. Então, o lançamento agora. E, bisota a chance, se Deus quiser, vamos vender o primeiro, a edição já no... Vimos que trouxemos a pessoa certa para responder a pergunta. Só pelo nome dos livros. E eu sou ex-militar, como todo israelense, praticamente. Ele é sargento da reserva. Já viu muita coisa. Participei há três anos e meio de serviço militar. Formado em acupuntura coreana e shiatsu. Uau. E eu trato hoje várias técnicas judaicas milenárias, que têm muito a ver com saúde nas nossas escrituras, que também estão dentro dos livros. Eu sou diretor técnico de Federação de Kabbalah aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu pareço caramego, delicado. Daqui a pouco você vai falar... Mas não vai mexer com o homem na rua, né, galera? Daqui a pouco ele vai falar, eu era do moçado. Não, essa eu não posso te falar, porque eu vou te matar depois. Não, você já está aposentado, do moçado. Já pode falar. Meu Deus, olha os assuntos. Então, eu gosto de fazer muita coisa. Eu gosto de aproveitar, fazendo... E é uma miscelânea de tudo, né? Porque você falou de várias artes místicas, né? Kabbalah. Muitos acham que é místico, mas a gente gosta de trazer as coisas para cá, para a terra, para o mundo. E eu tenho um vício, que é pescar. Então, quando está livre, quando eu tenho tempo livre, eu vou fugir para uma aventura. Não, pesqueiro jamais. Não vai em pesqueiro. Pagar para pescar? Não. Sou judeu. Está aí, ó. Primeira dica para vocês que vão ser próspero. Aqui está o que eu gosto de aventurar. Eu gosto de natureza, eu gosto de aventurar, eu gosto... Nós estamos no Brasil, um lugar mais maravilhoso de natureza, que tem. Não vou perder o tempo, você está no pesqueiro. Nossa, como fali um dono de pesqueiro aqui, ó, nesse podcast. Então, é muito... Então, eu gosto geralmente de estudar, aproveitar as coisas que dá para aproveitar, dá para fazer e trazer a ponta de vista judaica para as pessoas. E o que te motivou, Sr. Rabino? Então, o que acontece? Quando eu não nasci numa família religiosa, praticante. Família judaica, tradicional, tudo. Aliás, eu sou afrodescendente. Eu sei que não apareço, mas eu sou a primeira geração de afrodescendentes. Minha mãe de Maroco, meu pai de Egito. Então, acho que eu mereço uma cota, mas acho que não vai dar muito certo. Exatamente. Então, o que acontece? Não era uma família de participar das festas, das coisas comuns, mas de seguir uma vida religiosa não foi uma coisa que a gente aprendeu. E como que eu sou um cara curioso, gosto de estudar, aprender, eu sempre me perguntei por que eu nasci judeu, qual o propósito, qual o objetivo de... Aí você começa a estudar, você começa a ler, você começa a estudar outras religiões para conhecer, para saber, para ter noção. Então, conheço cristianismo, islã, budismo. Aí você começa a ter uma noção. Nasci judeu porque tem algum motivo, tem um propósito. Você começa a estudar mais, estudar mais. Aí você começa a virar mais praticante, fazer tudo que a gente fala. Virar mais praticante, praticar mais. Você vê, a Torá fala que, os sábios falam que você tem que degustar um pouquinho. Degusta um pouquinho, vê como que é gostoso, aí você vai ter aquela vontade. E justamente isso, você experimenta mais, você experimenta mais. Não é nada forçado, ninguém te força, te obriga, te ameaça. Realmente, por querer mesmo, algo de dentro. E consegui casar, como eu falo, achei uma que me aguenta. Caser logo. Achei uma que me aguenta. É, isso é verdade. Então, casamos. Hoje estamos esperando já o quinto filho, o Bochachem. Parabéns. E que seja, como eu falo, com saúde. Também. E surgiu uma oportunidade. Eu já era bem conhecido nas redes sociais, eu tendo um trabalho que a gente faz de divulgação de judaísmo, do jeito que é. A lema minha é ensinar o judaísmo de verdade e a verdade do judaísmo. Porque muitas pessoas não têm a noção do que é. Eu falo o que me fez ser. Aí surgiu a oportunidade de fazer essa formação de rabino. E também no curso de três anos e meio. Se estudou bastante, bastante provas e tudo. E hoje eu também sou rabino formado pelas autoridades rabínicas. E também levando isso com mais, talvez mais autoridade, mais qualificação. Essa formação foi aqui no Brasil? As aulas foram no... Neishivah. Neishivah. Neishivah, escola acadêmica judaica. Junto com os rabinos daqui, os rabinos lá de Israel, que dando as aulas e tudo. O certificado tem os dois. De lá e daqui. De lá e daqui. E você costuma viajar para Israel? Ou não costuma? Eu já conheço lá. Não sei lá. Eu tenho 18 anos aqui, mas o resto... Não, na verdade, sabe, eu não sou... Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei para negócios. Eu cheguei para a oportunidade de negócios e vamos lá. Aí você começa a viver a vida. Você começa a... Sabe, na verdade, não surgiu oportunidade também, mas não me sinto... Não há vontade de sentir. Eu tenho tanta coisa aqui. Eu tenho a família aqui. A minha família vem visitar aqui. Eu gostaria que você explicasse um pouco do que é a tchuvah. Ah, tá. Para as pessoas entenderem. Tchuvah. Por que você nasceu... Você contou que você nasceu de uma família tradicional judaica e você se tornou... Foi praticante, é. Religioso. Sim. Eu sou judia, então... Uma pessoa como eu vira religiosa, ortodoxa. E como que chegou nesse ponto? Você falou que você tinha... 29 anos. 28, 29 anos. Você estava em Israel, então... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil já. Aqui no Brasil já. Sim, sim, sim. E você... Pronto, você começou. O que é tchuvah para a religião? O que acontece? Tchuvah significa retornar. Você, na verdade, você está fazendo uma coisa extraordinária. Toda a ideia é que você volta aonde você é seu propósito. Porque no judaísmo. Porque no judaísmo, nós, judeus, nós temos um propósito aqui no mundo. Como qualquer outra pessoa. Porque os judeus, senão os judeus, têm um propósito. Nosso propósito é cumprir os mandamentos da Torá conforme o Criador designou. Então, infelizmente, ao longo da história, aconteceu que muitos judeus se desviaram, distanciaram. Não, por nenhum motivo. Não agora eu vou entrar nisso, mas eu fui um deles, a minha família. E quando eu comecei a questionar, talvez por isso eu fui no Brasil, porque não tinha muito barulho em volta, que ia atrapalhando, estava eu comigo mesmo. Começando a questionar as coisas, questionar o porquê, como. Comecei a ler, comecei a estudar. E acredito que uma coisa também, uma chama que temos na alma aqui, te fala, tem alguma coisa a mais. Você não veio aqui para pagar boletos. Você não veio aqui para disputar quem tem o carro melhor. Você não veio aqui para disputar eleições. Tem uma coisa muito maior do que isso. Eu sempre achava isso, só que eu nunca achei o caminho. Quando eu encontrei, eu falei, degustei um pouquinho, legal. Ninguém me forçou, não estava em depressão. Uma coisa que realmente, uma busca interior para eu me sentir bem comigo mesmo. E quando você começa a sentir, isso funciona para mim. Aí você começa a interagir mais, sentir mais, sentir mais confortável consigo mesmo. Eu não preciso impressionar ninguém. Eu vou falar, a única pessoa que eu tenho que importar o que ela pensa é a minha esposa. O resto, faz um pix. Nossa, eu não esperava por isso, faz um pix no final. É judeu. É judeu. É isso. Aí você consegue ser... A pessoa tem uma visão de judeu, todo, aquele ser nervoso. Quando você vive no meio, você vive com pessoas, você vê que não tem nada a ver. Sim. São as pessoas mais alegres, mais... Bem, sabe, consigo mesmo. Porque eu não preciso agradar ninguém. Eu estou aqui para comprar uma missão. Se você gosta ou não, beleza para você, meu amigo. Eu estou aqui para uma coisa muito maior. E eu senti realmente que eu encontrei um propósito. E você está vendo que, quando você olha para trás, uma retrospectiva, você vê que tudo o que você aprendeu no passado te levou naquele ponto. Porque quando eu estava na faculdade de medicina chinesa, acupuntura coreana e tudo, eu não entendi porque tinha muitos religiosos lá. Eu não era religioso na época. Porque eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Por quê? Eu falei, gente, é coisa simples, é coisa tão natural. A gente tem que querer ajudar as pessoas com saúde, com boa atitude, mentalidade, uma coisa mais... Tinha muitas religiosas na minha faculdade. É estranho que você fale com a medicina chinesa. O que tem a ver? Porque a minha vida não estava nada perto dessas pessoas ortodoxas. Então, você vê que, passo a passo, você chega e, de repente, aparece igual eu. Nem percebe. Ah, acordou um dia de manhã. Você está assim. É um processo. Tem todo um caminho, né? Existe também uma tradução para a palavra tchubá, que eu acredito muito que seria arrependimento. Que eu quero dizer assim, que você tinha uma vida antes de uma forma... É charatá. Não, e você... Tchubá não é charatá, é a tradução de arrependimento. Mas eu quero dizer assim, do tipo de vida que você levava. Você faz tchubá para mudar essa... Você retorna para mudar a sua ideia de vida. Esse é o ponto de vista. Eu estou olhando assim. Eu estava nesse ponto. Mas hoje, talvez um pouco mais maduro, eu aprendi que eu não tenho que... Claro, coisas erradas que eu fiz, em todo aspecto. Não só de judeus. Como ser humano também. Sim, sim. Eu estou falando como ser humano. Entendeu? Mas as coisas que eu fiz, afinal de contas, eles me levaram para cá. Então, em vez de ficar lamentando, ah, eu fiz aquilo, talvez a hora de agradecer as coisas que você fez errado também. Porque, afinal de contas, isso despertou você para um sentimento mais elevado, mais correto. Porque eu acredito que o ser humano, por natureza, ele sabe a diferença de bem e mal. A pessoa sabe o que está certo e o que está errado. Por isso tem tanto barulho na fora. Porque as pessoas querem forçar o que eles sabem que está errado. Porque o que está certo, tu não sabe, não precisa gritar. O senhor pode dizer para a gente o que seria esse forçar o que está errado? Homem é homem, mulher é mulher. Está difícil entender? Você está falando de igualdade de gênero. Todas. preto, branco, quem são as racistas? Aquelas que querem falar que tem diferença entre preto e branco. Meu amigo, você pode ser roxo, ser roxo tanto para mim. Não faz diferença. Você pode ser índio, você pode ser preto. A gente não faz essas distinções. Quem faz essas distinções... Uma pessoa com disforia de gênero que se sente mulher, mas nasceu com corpo masculino, ela, na sua visão, não é... Deus faz erros? Deus deveria ser perfeito. Ele é. Deus é perfeito. Mas... Senão, não é Deus. Não, certo. Eu vou falar criador. Tá, tudo bem. O criador faz erros. Explica, explica para a gente. O que acontece? Na questão dessa... Chama como você quiser. Transgênero. 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 Eles mesmos se contradizem. Isso vai ser um pouco contraditório. Talvez não sei se você vai poder publicar, mas... Fica à vontade. Eles mesmos se contradizem. Porque eles falam que, ok, eu sou no corpo de homem, mas eu me sinto mulher. Certo. Perfeito. Você pode ser o que se quiser. E quando você não interfere com a minha liberdade, eu não tenho problema nenhum com você. No momento que você, ok, quer me forçar a aceitar você, nós temos problemas. Mas aí a tua religião está se colocando acima de uma liberdade da pessoa. Você pode fazer o que você quiser. Certo. Não interfere com... Eu não tenho que aceitar você. Por que eu tenho que aceitar? Mas isso não é um preconceito? Vive sua vida. Mas, Sabino, isso não é um preconceito? Não é um preconceito. Eu falo que eu preciso aceitar você porque eu sou um... Como eu falo assim, um retardado, sabe? De mentalidade. Não, aceitar é diferente de concordar. Eu acho que você poderia concordar. Ou quer dizer, não concordar que exista... Pronto. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Porque o momento que o cara fala para mim, eu sou uma mulher no corpo de homem, beleza. Por que você então precisa fazer todas as operações biológicas para parecer mulher? Sendo não importa. Mas isso é comprovado cientificamente que existe disporio de gênero. Existe. É uma pequena porcentagem. É um problema mental que tem que ser tratado. Essa foi tratada até um tempo atrás com uma doença que tem que ser tratada. Fui mudado... Mas a sociedade evoluiu e percebe que não é um tratamento. Quem diz que evoluiu? Ué, a sociedade evolui. Quem diz? Quanto, quantas? Você acha que isso é uma novidade, essas coisas? Não, lógico que não. Porque... Homossexualismo, incesto, tudo isso acontece há anos em várias sociedades do mundo inteiro. Exatamente. Então, por que a gente fala... Porque é o preconceito atual com isso. Por que... Me mostra onde tem preconceito. Bom, se você me diz que... Que eu não preciso aceitar, eu tenho que viver a minha vida. No momento que você faz paradas e insiste em doutrinar meus filhos... Não, doutrina é uma coisa. Mas isso é o que eles fazem. Não, eu não concordo também. Eu posso discordar também de alguns assuntos. Mas isso é o que eu estou falando? Concordar com você em alguns assuntos. Isso é o que eu estou falando? Mas eu... Você quer viver só. É, mas eu não acho que tenha que simplesmente excluir essas pessoas da sociedade. Quem escolheu? É, você dizer assim... Não, eu não sou obrigado a aceitar. Exatamente. Mas você também não pode simplesmente... Quem diz isso? Quem diz isso? Não, não é quem diz. Não, você falou que eu estou discriminando. Você está basicamente colocando essas pessoas à margem. Quem falou isso? Ao meu ver, é isso? A sua ver? Isso. Ao meu ver. E acho que a maioria da sociedade hoje em dia vai... Eu vou ouvir isso e vou pensar da mesma forma. Talvez... Não tem problema. Pensa como você quiser. Essa é a liberdade. Você pensa como você quiser. Eu não tenho que pensar igual a você. Rabino, mas isso não deixa uma imagem ruim da sociedade judaica? Por quê? Porque a maioria das pessoas pelo mundo... Desde quando? Desde quando? Já aceitaram isso? Desde quando? Não, a maioria do mundo não aceitou. Não, aceitou que existe a desfodilidade. Por quê? Não, o que significa que eles vão concordar com tudo o que estão impondo. Mas o que está falando? Não falam que não existe. Falamos que tem esse problema mental. Tá. Ele falou, chama o que você quiser. Tudo bem, tudo bem. O homem no corpo de mulher fala que ele é... Desculpa, homem, que ele fala que ele é homem, mas é mulher por dentro. Ok? Não tem problema. O problema começa quando ele quer impor essas dogmas, esses pensamentos, acima de que não quer viver isso. Mas para uma sociedade viver em harmonia... Me deixa em paz, vive em paz. Ele está falando de uma parada gay. Você é a favor da parada gay? Sou. Ótimo. Não tem problema. Por que que eu, quando eu passei na Paulista, homem, homem, passou a mão na minha traseira? Não, mas aí está errado. Ele está te assediando. Ah, mas eu posso descer a castexa nele? Eu posso... Ó, concordamos em discordar, mas assim, você não... Exatamente isso. Se você se defender de um assédio, ao meu ver... Aí ele vai estar errado. É uma coisa. É uma coisa. Você se defender de um assédio... Aí vai aparecer rabino, látio... Até onde? Não, mas não. Se defender de um assédio, você pode. Mas você também não pode reprimir o cara com uma porrada a ponto de sede. Matar ele, entendeu? Aonde no mundo judaico... Para isso existe a justiça. Aonde no mundo judaico, você viu judeus saindo, ok? Matando homossexuais. Não, não. Eu não vi isso acontecer. Ah, sabe onde você pode ver isso? Onde? Em Gaza, Arábia Saudita... Certo. No Irã... Certo. Mas eu também não concordo com eles. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque não há liberdade. É, lá não há liberdade. E quando a gente fala assim, você está livre de viver a sua vida. Não força eu, ok? Tem que viver com você, deixar de viver a minha vida... Então o senhor não é contra a parada gay, por exemplo? Você quer fazer o que você quiser, não tem problema. Mas tem a parada para Jesus. Tá, a marcha para Jesus, por exemplo. Qual a diferença? Para mim são duas coisas. Como judeu, os dois são contra a minha fé. Mas eu não vou sair agora na parada. A parada para Jesus passou no meu barco, no bom retiro. Certo. Eu não saio com o Placarles falando alguma coisa. Da mesma forma que eu não vou sair na Paulista com homem e homem, mulher e mulher. Então você aceita a diversidade e só não quer conviver junto. Eu não posso viver junto. Está vendo? Isso está errado. Eu não tenho problema. Eu estou tentando entender a lógica, porque para mim ainda está dando uma difusão. O que acontece? Esses movimentos, woke, progressistas, o que você quiser, eles querem impor a você aceitá-la de qualquer forma. Eu não quero que você nem pense diferente. O todes da vida. Não, eu também não concordo com o todes. Pronto. Esse aqui eu quero. E eu tenho dois primos meus, gays. Um já é casado. Eu amo ele de fígado, de coração, de tudo. São famílias. Eu não concordo com ele, mas isso não muda o fato que ele é meu sangue. Entendeu? Mas também eu não preciso viver aquilo. Essa doutrinação, essa obrigação. Da mesma forma que você quer ter a sua liberdade, nós somos a maioria. Homem tradicional, hétero, nós somos a maioria. Tá. Se você vai mexer com a nossa família, o bicho vai pegar. Entendo. Pronto. Eu entendo. Esse aqui eu quero. Eu entendo. Esse aqui eu quero. Vive sua vida. Certo. Não toca na minha família. Tudo bem, mas... Pronto. Mas eles não tocam na sua família. Ah, não? Me explica onde que fizeram algo para a sua família. Os livros para doutrinação para crianças. Isso não acontece. Livros de educação sexual para crianças de seis a sete anos? Tá, eu acho cedo demais para fazer educação sexual. Mas tem que ter uma educação sexual na escola depois de uma certa idade. Os pais. Os pais também têm que fazer. O problema é que muitos não fazem. Os pais. Às vezes as crianças sofrem algum tipo de abuso e não sabem nem se expressar para falar. Concordo. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa educação em casa. Não há escola. Muito menos o governo tem o direito de me falar como educar meus filhos. O povo judeu, ao longo da história, lutou contra esses governos opressores. Isso. Se fosse na Rússia... Se você ter uma ideia, amanhã nós vamos comemorar uma data magna no povo judeu, onde um rabino de 60 anos, considerado o maior inimigo da Rússia comunista, há 80, 90 anos atrás, porque ele recusou parar de praticar judaísmo. Porque o governo comunista, que já aboliu todas as religiões, ele não aceitou. Falando, nós somos judeus, nós vamos continuar a viver como judeus, praticar judaísmo, custa o que custa. Ele foi preso, ele foi torturado. Tudo que você já sabe. Esse data, amanhã, dia 3 de Itamuz, há 80 anos atrás, ele foi libertado da prisão e conseguiu chegar para os Estados Unidos. Então, me explica, esses movimentos não têm nada novo, não têm novidade para nós. A gente também, se continuarmos a mesma linha, eu quero que você me deixe viver a minha vida, vive a sua vida. Nós nunca falamos que o mundo tem que ser judeu, que o mundo tem que guardar shabat, que todo mundo tem que ser igual. Ao contrário, cada um especial do jeito que fui criado. Você tem seus demônios, eu tenho meus demônios. Você tem que lutar contra eles, eu também tenho que lutar contra eles. Você quer viver junto, não joga seus demônios em cima de mim. Certo. E vivemos muito bem junto. E outra coisa. Como eu falei, afinal de contas, nós somos a maioria. A família tradicional, sendo judaica, cristã, muçulmana, somos a maioria. A luta já foi vencida. Não vai dar certo. Eu consigo entender seu raciocínio, mas eu vejo que a sociedade, mesmo sendo a maioria conservadora, hétero e tudo mais, já estão abrindo um pouco mais as portas, digamos assim, para pessoas que são diversas, nem a diversidade. A porta nunca foi fechada. Mas, pô, eu vou dar um exemplo. Eu já ouvi falar que funciona dessa forma. Por exemplo, eu não sei se no judaísmo é assim, mas no islamismo tem também aquela questão de, sei lá, mulher adúltera ser apedrejada ou até morta, pena de morte. Você existe? Mulher é estuprada até. A culpa é da mulher que foi estuprada. A culpa é da mulher que foi estuprada. No islamismo, sim. Sim. E no judaísmo? Óbvio que não. E como que é se ela for adúltera, por exemplo? Ela atrai. Ela se traiu, divorciou, não tem direito mais viver com o marido. Não tem pena de morte. Óbvio que não. Não tem pena de morte no judaísmo. Pra nada. Hoje tem. Temos pena de morte, claro. O quê? O que acontece? Primeira coisa que você tem que entender. Pena de morte no judaísmo são penas capitais. Ok? Nós temos três coisas. Conta pra gente. Que, pela lei judaica, nós temos que morrer e não cometer. Idolatria. Tá. Assassinatos e adultérios. Tá no ponto que eu toquei. Adultério. Adultério é outras... Entre também relações sexuais proibidas, em todas as gerais. O que significa isso? Alguém fala pra você. A joelha faz idolatria. Não. Você pode me matar. Eu não vou... Aceitar. Aceitar isso. Mata ele ou eu te mato. Pode me matar que eu não vou matar outra pessoa. Ok? Agora, cometa algum adultério. Eu vou te matar. Aceita. Você tem que ser aquilo. Não. Você pode me matar e eu não vou fazer aquilo. Eu tenho que dar minha vida e não cometer nenhum desses três. Mas não são penas. Sim, exatamente. Sim, tá falando das situações. Agora, se cometeu... Se cometeu... Por exemplo, pode entender. Se alguém fala pra mim, come pouco ou te mato, que pra nós é uma violação muito grande, como todo mundo sabe, eu posso comer pra salvar minha vida. Porque a vida está em primeiro lugar. Então, em último caso, pra se salvar, você poderia comer. Óbvio. Óbvio. Mas, por exemplo, deixar de, por exemplo, matar outra pessoa pra se salvar. Jamais. Não tem pena de morte. Ah, não. A não ser ele é um agressante, uma autodefesa. Eu não posso. Sim. Não, tudo bem. Ele quer saber se tem pena de morte. Agora, o que acontece? Se alguém, por exemplo... Agora, é um pouco complexo pra você entender. Pena de morte existe, sendo... Nós temos certas regras, ok? Por exemplo, a pessoa cometeu um crime que merece pena capital. Ele tem que ser flagrado em ação por duas testemunhas válidas. Tipo, tem que ser judeus praticantes válidos. E também tem que ser levado ao tribunal no templo sagrado em Uxaray. Isso que eu ia te perguntar sobre os dois tipos de júri que tem. Sim, aqui é o que acontece. Nós não temos agora nem o templo, nem o tribunal rabínico supremo que tem a autorização de fazer esse tipo de... No Brasil. Não, no mundo. No mundo. No mundo. Não existe. Porque nós não temos o templo sagrado em Jerusalém ainda. O terceiro templo que vai ser construído se Deus quiser. Então, o que acontece? E também, as nossas escrituras do Talmud falam que uma tribunal que fazia tal julgamento, se decretou um por 70 anos, chamava de um tribunal sagranta. A gente tenta fazer tudo para evitar a não matar a pessoa. O que o profeta Jeremias fala em profecia, achem prefeito que você volta dos seus caminhos e não morre. Certo. Não precisa morrer. Se você está morto ou vivo, para Deus não faz diferença. Ele quer que você vive e cumpra o seu propósito. Então, a gente faz tudo para tentar evitar. No último caso, como relata várias vezes na Torá, na Escritura, a pessoa tinha que morrer. Ok. Talvez é o propósito dessa pessoa. O propósito dela é morrer. Porque muitas vezes a morte é um propósito também. Porque a morte não é um fim. Vou te provar que a morte não é um fim. A Bruna está adorada. A Bruna não fala nada mais. Se você quiser perguntar... Não, eu estou escutando. A gente já viajando assim. É porque eu gosto desses assuntos. Vou te mostrar uma coisa. Como você mesmo vai entender que a morte não é... Quem é você? Quem sou eu? Seu corpo. Nossa, é uma pergunta... No momento que você fala... Vamos começar pelo que você não é. Que eu não sou. Você não é o corpo. Tá. Porque você fala o meu corpo. É algo que te pertence. Tu não é aula de português para o português, para o brasileiro. Qual a proposta da sua vida? Por exemplo, você fala o meu corpo. Então, você não é o corpo. O corpo é algo que te pertence. Um vínculo. Então, você é a alma. Mas você fala a minha alma. Então, também não ama. Certa vez, você é uma alma muito além do que isso. Eu não sei. Exatamente. Não precisa saber. Você tem que saber que nesse momento aqui, nesse vínculo, nesse corpo, da união da alma e o corpo, você tem um propósito. Você está aqui para cumprir um propósito. No momento que acabou o propósito, você termina e passa para outro propósito. Seja no mundo espiritual ou voltando ao mundo físico também. Não tem problema. Mas toda a ideia é que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Então, a morte faz parte disso. Quer chamar a morte? Aonde na Torá? Na Torá. Sim. Na Bíblia, no Antigo Testamento, está escrito. Isso é uma coisa que eu ia falar. Está escrito sobre reencarnação. É João 1, 21. Não saí da terra da barriga da minha mãe e não voltarei para lá. Mas de reencarnar? Não vou voltar para a barriga da mãe depois da morte? Como assim? De novo. Não saí da barriga da minha mãe e não voltarei para lá. Então. Para renascer na barriga da mãe. Ele fala que não voltará. E voltará. Não saí da barriga da minha mãe e não voltará para lá. A tradução é errada. Eu já ouvi a tradução. Está errada. É, porque eu não... A tradução é equivocada. Eu falo que não saí da terra da barriga da minha mãe e não voltarei para o túmulo. Mas isso está errado. Porque em branco não está escrito isso. Está escrito que não saí da barriga da minha mãe e não voltarei para lá. É que a gente não tem nenhum episódio. Porque não é importante. É, por isso que eu ia falar. Você está falando do propósito de vida. Sim. Eu creio que o propósito de vida é o único e exclusivo para aquele corpo. Sim, sim, sim. Mas terminou o corpo, você passa para o próximo. É. Para o próximo. Não tem problema. O que acontece? A Torá, ela relata o que é importante. O que é agora? Nós temos vários livros, vários estudos sobre reencarnação de cabalistas, de vários grandes nomes. Mas é fora do texto da Torá bíblica, porque a palavra Torá significa orientações, não Bíblia. Você não acha que o ser humano, quando a gente fala sobre reencarnação, o ser humano é sempre insaciável? Então, a gente sempre está buscando. Quando você fala que existe a possibilidade de uma reencarnação, você dá abertura. Eu sei que fala que é proibido as pessoas mexerem com espíritos e afins. Ah, não, para fazer... É, aí que eu estou chegando. Então, você não acha que, quando você fala que existe a reencarnação, as pessoas vão querer saber vidas passadas, o que aconteceu, o que não aconteceu, e acabam indo para um lado. Na Torá, nós temos várias formas de saber. Mas a pergunta é se é a forma permitida ou a forma proibida. Temos isso. Agora, não tem problema, a pessoa quer saber mais. Mas uma coisa que eu sempre tento explicar para as pessoas, eu posso te ensinar tudo. A pergunta é o que, na prática, isso vai te levar a fazer? Isso vai te levar para ser melhor? Isso vai te levar para realmente cobrir seu propósito? ou apenas fugir? Porque muitas pessoas procuram esse mundo espiritual para fugir. Em vez de lidar... É para buscar uma resposta, né? Ou fugir. Eu não vou saber o propósito de alguém. Isso que eu estou justamente lendo um livro sobre propósito de vida. E falou que... Apontando para mim, eu vou fazer o merchan aqui. Deixa eu... Pode falar, pode falar. É, o primeiro capítulo fala que o nosso propósito não tem a ver com as nossas benfeitorias na Terra. Tudo que a gente está buscando, os nossos anseios, tem a ver com o plano cósmico que Deus tem para a nossa vida. Ponto. Propósito de vida. Foi o segredo da prosperidade judaica e descobrir seu propósito. Mas o propósito... É isso que eu vou te falar. O propósito meu é diferente do teu? Vou falar assim. Nós, como dois judeus... Entende o que eu quero dizer? Como nós, dois judeus, nosso propósito, no geral, é igual. Individual, você como mulher, você tem a sua vida. Bruna, eu sou como o Leão, a minha vida. Eu tenho minhas loucuras e você tem as suas. Então, individualmente, é diferente. Os dois... Nós somos dois rodas que completam uma máquina inteira. Você tem o seu papel e a energia. Mas eu vejo, pelo que eu estou estudando, o propósito não é algo individual. Ele é algo soberano. É algo que vem... Eu estou falando na forma judaica. Sim, sim, divino. Sim. Então, divino. Deus criou você. É que Deus não está preocupado com a Bruna. Ele está muito preocupado. Não. Está preocupado, sim. Mas o propósito dele é muito maior do que a Bruna querer ser uma atriz de Hollywood. É muito maior do que... Eu vou te falar uma coisa. Beto, você vai gostar de uma coisa um pouco profundo. Você gosta de falar de Kabbalah, então eu vou falar um pouquinho de... Está escrito nos livros kabbalísticos, o Tani usou que Deus criou o mundo no pensamento. O pensamento, para ele, já é uma ação. Para nós, é uma coisa espiritual, mas para ele é uma ação. Os livros kabbalísticos falam que o pensamento dele é constante. A ação dele é constante. Da mesma forma que ele falou haja luz há 5.773 anos atrás, até hoje, haja luz está falado. Não é eco. É voz constante que não acaba. Essa é diferente de um Deus para nós. Não pode falar. Não pode ter o raciocínio, porque eu espero que isso vai ajudar vocês a ter uma vida. E como que eu tento ajudar muitas pessoas também. Imagina você, gosta de alguém, ama a pessoa, e você fica sempre pensando nela, nessa pessoa. Ele ocupa o seu pensamento. Eu vou ser sinceros. Eu não penso 24 horas nos meus filhos. Eu não penso 24 horas na minha esposa. Eu tenho certeza que também, as pessoas que você mais ama, você não pensa 24 horas nela. Os sábios falam, no momento que você está aqui, você existe. Você tem uma existência. Você tem certeza de individualismo. Porque Deus, o Criador, ele pensa em você. Ele pensa em você 24 horas por dia, 7 horas por semana, 30 dias por mês. Ele observa a gente. Ele não observa. Ele está preocupado. Bruna, eu quero você inteira. Eu quero você cumprir a sua missão. É a coisa mais importante para mim. Ele fala a mesma coisa para mim, ele fala a mesma coisa para Bento. Por quê? Porque ele é Deus, ele pôde tudo. Mas se ele colocou você aqui, porque você é a coisa mais importante para ele. Isso eu realmente acredito. Eu não discordo em momento nenhum. No momento assim, você, Bruna, você tem uma missão individual que só você pode cumprir. Eu não posso. Então, a missão é diferente do propósito. Entende o que eu quero dizer? Eu não vejo a diferença, né, Bento? Eu não sei. Vocês entendem o que eu quero falar? Uma missão para cumprir o propósito. Eu acho que o propósito, você, um pouco o artismo da Bruna, o propósito de Deus para as nossas vidas é sempre que a gente se assemelhe, tanto que ele nos criou a semelhança, imagem e semelhança dele. A gente se aproxime a ele. Então, a gente fazer boas ações. Isso é uma coisa diferente. Não, não. Ele já criou você. Mas a gente está trabalhando. Senão, a gente é evolutivo. Exatamente. Talvez esse seu povo... Agora, aonde você vai chegar, não tem nada a ver comigo nem com ninguém. Com certeza. Por isso que eu te perguntei se o meu propósito é diferente do seu. O que acontece? Nesse caso, que nós dois somos judeus, o mundo judaico faz parte da nossa missão. Como... Como eu falo isso? Como... Uma sociedade? Um grupo? Como grupo. Como brasileiro. Brasileiros têm uma missão como grupo. Nós só ganhamos a Copa. Sabe que em Israel, só fazendo parênteses, Israel está dividido na Copa do Mundo, dividido em três. Brasil, Argentina e Itália. Não sei porquê, não sei porquê. Itália. Itália. Não sei. E eu sempre fui para o Brasil. Não bati bem com os argentinos. Sim, sim. Mas ele fui para o Argentino, né? Fopó do Argentino? É. Aí não, pô. Não, não dá, não dá. Não dá, não. Mas, voltando, temos os dois. Da mesma forma que você tem a direita e a esquerda, você tem a missão, propósito geral, pedir a palavra, mas você também, no seu trabalho, a sua missão, seu propósito individual, trabalhar em si. E você acha que todo mundo que está aqui na Terra nasceu para ser bom? Já nasceu bom. Já nasceu bom? Todo mundo nasce bom. Ou nasceu ruim e se tornou bom? Não. Nasceu bom e se entregou para o lado escuro da força. Eu vou te falar. Existe uma palavra chamada, você vai explicar melhor do que ninguém. Do Yerzerara, que é o... Exatamente. Que é o lado ruim. É aquele diabinho que fica falando na orelhinha, mas eu amo de uma forma mais infantil de explicar. Sabe que o Yerzerara é o mais incrível. Você falou, quando você entende que o Yerzerara, o mal, a inclinação, o lado negativo, é nada mais, nada menos de você mesmo. Então, é sua índole. Não, mas ele não é bem e nem mal. Ele é o quê? O que você faz dele. É um cavalo. Você aceita ele e... É um cachorro. Pode ser o melhor amigo do homem e pode ser também um cachorro de guerra, como os japoneses que amam o pitbull. Mas e se o Yerzerara fica falando para uma pessoa... Uma coisa que eu vi que é cachorro... Se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. Se lhe entrega. Ele é o que é. O que você deixa ele fazer. Quem é... Agora, quando eu vejo a pessoa levando o cachorro para passear, aí você pergunta, quem leva o quê para passear? O cachorro? Levando o dono? Ou você? Você pode repreender ou aceitar o que ele te fala. Essas vozes que as pessoas ouvem no ouvido, é o quê? Não é o Yerzerara? De novo. Não é o diabinho? Você tem a escolha. Você tem a escolha. Se você entrega ou não. Toda a história humana, todas as shows, todas as histórias, todas as culturas lutando justamente sobre essa questão. A gente luta diariamente para os culturas. Óbvio. Porque você tem a escolha. Animal, não. Animal não tem a escolha. Essa é a grande diferença entre o... Então, você tem a escolha entre entregar os desejos, eles chamam de desejos animalescos, ou falar, não, esse é o momento, para mim, talvez, evoluir. Puxar um ferro. Falar, não, eu aguento o açúcar. Eu aguento mais cinco minutos de sono. Eu aguento. Ou, tá bem, aguento xingar o cara. Aguento não bater nos caras. Não tem problema. Mas é o trabalho que você faz individual com você. E você acha que é isso que molda o teu livre-arbítrio? Não. Você não tem livre-arbítrio. Você tem escolha. Mas isso não é o livre-arbítrio? Não. Livre-arbítrio é que você está livre de arbitragem, de consequências. De escolher ou não? Você pode escolher entre bem e mal. Das consequências, você não está livre. Mas você acha que o ser humano, a criança nasceu, ela nasce 100% boa? Sim. Problemas psicológicas. Eu já escutei umas histórias. Problemas psicológicas. Você está indo para os extremos. Estou falando em gerais. Todos nós somos psicopatas de certo forma. O cara é ruim mesmo, de essência. Isso é já uma coisa que a pessoa, na verdade, ele perde a escolha. É natural. Ele fala chote, uma pessoa traduzindo, enlouquecido. Que, na verdade, essa pessoa já está isento de escolher. Ele não tem escolha. Por que Deus permitiu que essa pessoa passasse por isso? Se Deus é tão benevolente, é tão perfeito, por quê? Talvez a melhor coisa... Não é a sua imagem e semelhança? Não era para ser perfeito? Não era para ser bom? Por quê? Porque talvez a melhor coisa é que a alma dele tem que passar. Qual motivo? Esse é o propósito dele? Então, você acha que o sofrimento que a gente passa aqui na Terra é Deus trabalhando para a gente? Não é sofrimento. É escolha. Você escolhe se você vê isso como sofrimento ou não. Pergunta qualquer... Desculpa, eu não desejo para ninguém. Não, pode falar, pode falar. Eu não desejo para ninguém. Mas pergunta para aqueles pais que tem um filho deficiente, ok? Se é um sofrimento ou não. Para os pais. Pergunta, a criança não tem escolha, ela não sente isso. Ok? O que eles vão falar para você? A criança não percebe o sofrimento que ela passa? Não, porque ela não sabe outra coisa. Ela não conhece. Ela não tem pagamento para... A partir do momento que ela tem vivência com a sociedade, ela vê que ela é cadeirante, por exemplo, ela não consegue ter o mínimo de... Como o cego que nunca viu cores... O cego nunca viu cores. Você acha que o cego não sofre em não poder... Porque ele não sabe outra coisa. Não é ver alguma coisa. Ele não sabe o que é. Exato. Isso é um sofrimento. Ele não tem escolha para você, porque você está julgando pelas suas perspicções. Mas ele também sofre. Ele tem mais dificuldades que uma pessoa não tem. Ele tem as dificuldades dele, mas ele não tem escolha para não ser aquilo. Não, eu não estou falando que ele teve escolha. Não estou falando isso, mas existe o sofrimento. O sofrimento é sugestivo. Sofrimento é sugestivo. Da mesma forma que na academia, o cara vai para sofrer. Ninguém gosta de ir na academia. Ninguém gosta de puxar ferro. Quem nunca pagou seis meses e foi só duas semanas? Mas veja bem, um cadeirante, por exemplo, ele vê o pessoal jogando bola no país do futebol, vendo os amigos se divertindo, ele não pode, ele não sofre. Eu não desejo para ninguém, mas ele tem a escolha. Se ele vai falar, quinta de mim, eu estou sofrendo, ou fazer o melhor da situação que Deus deu para ele, porque essa é a melhor. Essa é a escolha que ele tem. Ele ter a escolha de não deixar o sofrimento corroer a alma dele é uma coisa. Mas ele sofre. Não é sofrimento. Lógico que é. É sugestivo. Você está julgando... Tá bom, não é possível porque... Então eu estou falando... Não, tem problema. Ao meu ver, não faz isso. Um cadeirante não sofre. Exatamente, você coloca seu ver. Não tem problema. Esse é o que ele fala. Não, vou estar no início. Essa é a liberdade. Então ninguém sofre. Não. Depende de você escolher sofrer. Ninguém sofre. Só sofre por escolha. Sabe, os livros cabalísticos falam assim que quando a alma desce nesse mundo, ela vê toda a vida, todos os cento e vinte que ela vai passar aqui, e o anjo pergunta a ela, você aceita ou não? Essa é a melhor coisa para você. Essa vida que você vai passar, a melhor coisa para você cumprir seu propósito divino. Você topa ou não? Ela assina sorrindo. Ela desce e ela esquece de tudo. Tá. Então, peraí. Então, a pessoa chegou aqui sabendo de tudo aquilo. A gente vai falar de coisas espirituais. Você quer falar de prosperidade também? Não, depois, depois. Eu quero continuar esse assunto aqui. Então, o que acontece? A gente vai falar do ponto judaico, como a gente vê as coisas. E tem muito a ver com prosperidade. Porque se você conhecia um povo tão sofrido com o povo judeu, chegando onde chegou hoje, porque a gente escolheu pegar o sofrimento e usar como alavanca. E usar como alavanca. Mas sofreram. Mas não ficou de vítimas. Você não vai ver que a polícia... Mas ninguém está falando de vitimização. Mas isso é o sofrimento. Não, mas se você leva o sofrimento... A gente concorda, mas fala de coisa diferente. Você está doendo. Ficar vitimizando por causa do sofrimento... É ruim. É a escolha. Sim. Mas se você define como sofrimento, não necessariamente você é uma vítima. Não necessariamente você está sofrendo. Entendeu? Então, algumas coisas eu até entendo. Faz sentido. Mas... É que não é porque a pessoa está reclamando que ela não está sofrendo. Não, não falei. Não, de novo. A nossa alma grita. De novo. Essa é a escolha. Se você... Ninguém sofreu ao ponto de simplesmente bater o pé e falar Ah, eu não vou sofrer. Já estou bem. Não existe. Eu vou te falar. Sabe que hoje as pessoas mais... Que conseguem mais ajudar outras pessoas são as pessoas que recuperaram... Porque passaram por dor e sofrimento. E o que acontece? Ficaram na vitimismo? Não. Não, mas a gente não está falando de você pode sofrer e tomar uma atitude. Então, mas isso é te levão a uma elevação. Sabe? É o que eu estou falando. Retroativo não é sofrimento. Porque na hora você sofreu. Mas retroativo não é so... Se o que te levou para crescer... Então não foi sofrimento. É uma coisa positiva. Ah, mas isso é alguma coisa que está durando muito tempo. Então, assim, a pessoa está em uma situação financeira. Ela está sofrendo. Se há algo que você faz errado, que tem que ser tratado. Se é... Eu trabalho com pessoas... Isso é uma coisa que é muito importante para mim. Eu trabalho com muitas pessoas com depressão. Acredito que é a maior... Doença. E a doença que existe hoje no mundo. É mesmo. Entendeu? E, infelizmente, não mostraram para nós os números de tantas pessoas que se suicidaram nos últimos dois anos. Você sabe por quê? Então, eu trabalho muito com isso. E eu vejo isso literalmente. Quando uma pessoa se coloca o sofrimento como autodefinição, ela vira aquilo. Tudo é sofrimento. Ela vira o próprio sofrimento. Mas quando uma pessoa consegue entender que o cenário que você foi colocado é apenas o cenário. Se nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, significa que nós também temos o poder de criar. Porque criar o próximo cenário. Não que você vai deixar de ser cadeirante. Mas se isso vai ser a definição... O teu pilar vai ser pior. Ou isso vai ser a sua ferramenta para fazer esse mundo melhor. Eu concordo com você. A pessoa pode usar isso para alavancar a sua vida. Então, não é sofrimento. Mas aí que vem o papo. Se ele já sofreu por esse motivo em algum momento, é sofrimento. Mas a pessoa não pode... Não, a definição de sofrimento para você é diferente do que é. E a pessoa não pode estar buscando... A gente pensa parecido, mas de forma diferente. Não, eu não entendi. Eu vou te fazer um equívoco, mas a gente pensa igual. Sua definição de sofrimento... Desculpa a pergunta, você tem quantos anos? 24. Por isso. Mas eu acho que a pessoa pode estar sofrendo. A alma dela está gritando e mesmo sem trabalhar. Com todo respeito. Com 24 anos... Eu não sabia... Eu, com 24 anos, acabei de formar na faculdade. Recém saí do exército. Hoje, com 60 anos... Estou brincando. Não tenho 60 anos. É boba, não é? Eu acreditei. Eu fiquei encerrado. Eu ouvi a cara dele. Está bem para 60 anos. Não. 43. Quase 20 anos de diferença. Eu não sabia nem 10% do que eu sei hoje. Sem dúvida. Eu sei que eu tenho muito a aprender. Pronto. Eu entendo. Eu falei para o Mi, agora eu entendo a sua posição. Eu achei que eu sou... Cara, tudo valente. Eu vou conquistar o mundo. Aí o mundo... Mudar. Ai, que sofrimento. Aí você levanta de novo. Aí eu empurro. Ai, de novo. Cara, eu quebrei tantas vezes que eu já esqueci quantas que eu quebrei financeiramente. E nenhuma dessas vezes você usou isso? Você não adotou a palavra sofrimento para esse tipo de coisa? Não. Porque eu podia ficar... Eu ia pegar a passagem, voltar para Israel, para a casa dos pais. Mas eu não tenho... Sabe, eu cresci em uma família bem de vida. Casa muito bem. A minha família... Meus pais são bem de vida. Nunca tinha sofrimento. Era muito mais fácil para mim. Isso é uma situação que a gente não consegue mudar. Que a gente depende único e exclusivamente das mãos do Todo-Poderoso. Você não pode sofrer? Você sim. Uma doença ou alguma coisa assim. Eu não consigo... Olha o que você falou. Se depensou dele, como você sofre? É, mas por isso que a gente fala descansa no Senhor, né? Porque tem que... Não, a gente não fala isso porque não somos judeus. É, não, mas os crentes falam. Podem falar o que eles quiserem. É, mas tem descansar. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente não descansa. Mas você faz o quê? Você só fica esperando. Você já escutou sobre os palhaços que vão nos hospitais visitados? Sim, sim, sim. Por que isso? Para alegrar as crianças. Por quê? Ué, para fazer elas se sentirem bem. Porque descobriram, cientificamente, que mentalidade positiva, alegria, acelera a cura. Certo. Sem dúvida. Isso é cientificamente provado. Agora, você pode... Se depende de Hashem, o que depende de mim, eu vou fazer o máximo. Se não depende de mim... Se você depende de Deus, você precisa esquecer. Não esquecer, mas o que eu tenho a ver com que me preocupar com isso? Eu vou decidir para ele... O que depende de ele, graças a Deus, ele sabe o que ele faz. Ele não precisa preocupar. É. Entendeu? Eu vou mudar o governo? Eu vou mudar a política? Não, não depende de mim. Existem promessas, não é? O que depende de mim... Existem promessas que Deus fez para a gente. Ele não faz. Se deixa ele fazer, cumprir dele, você está cumprindo a sua parte da promessão. Mas então você pode sofrer enquanto você aguarda. Se você põe a mão no fogo, vai queimar? Vai. Mas a sua mãe fala para você, minha filha, não coloca a mão no fogo. Não seja besta. Aí você coloca. Ai, que sofrimento. Deus fez isso? Não. Eu não acho que Deus cria uma situação para a gente sofrer. Eu acho que a gente é muito ansioso. Isso é para você escolher. Aí a gente é ansioso e fica querendo que aconteça logo. Tá bom. Mas tem vários eventos que acontecem na vida das pessoas que causam sofrimento e não é por causa de Deus. 99,99% das coisas que acontecem na sua vida não depende de você? Não. Esse 99,99%. O que depende de você... A única coisa que está vendo... Vários imprevistos acontecem na vida de várias pessoas e não é culpa da pessoa. Com certeza. O que depende de você e como você lida com isso. Sem dúvida. Aí que é a sua escolha. Mas eu ainda não consigo entender a parte do... Ah, não tem sofrimento. Como você escolhe. A gente está falando sobre o sofrimento humano, o sofrimento animal. O animal que sofre. Não estou falando da carne cachérica, o animal falece sem dor e tal. Sacrifício. É. Que problema com sacrifício. Por que Deus fez com que os animais sentissem dor? Qual a necessidade disso? Porque nós sabemos também de tratar bem os animais. Mas não tem... O judaísmo não pratica sacrifício? Não, mas existem outras... Não temos templo. Não pratica mais. Enquanto não tem o templo, nós estamos proibidos de fazer sacrifícios fora do templo. Enquanto não tem o templo. Exatamente. Agora, o abate cachê, o que a gente faz, o abate cachê, não há nem dor, nem sofrimento para o animal. Mas existem outras tribos, né? Existem outras religiões. Não estou falando... Você convida eles e pergunta a eles. Não, mas é que não existe só o judeu. Eu quero saber o que Deus fala. Deus fala, então, a vaca que vai morrer para o judeu não vai sofrer. A vaca que morre para o guai vai sofrer. Por que ele tem que matar ela dessa forma, então? É, porque ele não foi criado dessa forma. Ele não segue. É uma falha nossa, que a gente não ensina a história. Porque os animais sentem dores na natureza, quando eles estão, enfim, caçando. Instinto. Instinto do animal é preservar a vida. Mas por que sentir a dor, então? Porque esse é o instinto animal. Mas por que sentir a dor, não causar? Porque existe a dor. Por que a dor? Por que o sofrimento? É isso que a gente está entendendo. Não, dor não é sofrimento. Na medicina chinesa... Sentimento ou físico? Na medicina chinesa, a dor é sinal de vida. Quando você sente dor, você está vivo. Porque você tem alguma coisa que está mexendo. Uma coisa que tem que, ou tratar, o corpo está mandando sinal. Na medicina chinesa, não o povo judeu. O outro povo é milenar. Fala, a dor é um sinal de vida. Você sente a dor? Ótimo, mexe. Resolve. Você quer ficar ali lamentando. Tem aquela história com o cara morando no interior. E ele passa na rua. Todo dia de manhã, ele vê um cachorro do cara sentado, aqui, sabe, na calçada, assim. Um, um, um. O cachorro... Um, um, um. Passou um dia, dois, dias, três. Uma semana, o cachorro no mesmo lugar. Um, um, um. Ele tem que perguntar ao dono o que acontece. Ele bate. Sai no interior, passa assim. Não tem que apanhar. Aí ele, o dono sai, porque, dono, cara, eu estou aqui, seu vizinho, eu estou vendo uma semana, seu cachorro aqui, fica chorando. O que que ele tem? Se é alguma ajuda? Sim. O dono olha. Ah, lá tem um prego que sai do chão. O cachorro está sentado em cima. Ah, então, por que que ele não levanta? Ah, pode ser que não dê o suficiente. Tá bom. Esse ditado eu já ouvi de várias outras formas também. Ok, então, a dor é pra você começar, você está indo em direção errada, conserta. Tá bom. Você quer ficar sofrendo, põe a mão no fogo, continua. Aí, quando um animal, por exemplo, caça outro e causa uma morte dolorosa, porque não chegou a matar na primeira... Não, essa é a lei da natureza. Ah, essa é a lei da natureza, mas Deus criou os animais, eles estão sentindo dores de formas frias, horríveis. Quem diz que sentem dor? O quê? Animal não sente dor? Eles têm terminação nervosas, é lógico que sente dor. Quem diz? Ciência? Eu estou cedo. Estou provocando. Estou provocando. Ah, ciência? Ah. Árvores não sentem dor. A mesma ciência que fala que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, a mesma ciência... Ah, científico. Não é científico. É científico. Homem não pode ser mulher. Uma pequena porcentagem tem escolha de... Homem pode engravidar? Homem pode engravidar? Não. Não, pronto. Homem não pode ser mulher. Sentimento. Sentificamente. Ela se sente como uma mulher. Eu me sinto agora imperador do universo e você vai me tratar dessa forma. É totalmente diferente. Não, não. É um sentimento. É totalmente diferente. Sentimento. É totalmente diferente. Sentimento. Eu me sinto. O que é que eu provo pra você? Sentimento de ser o imperador do universo é totalmente diferente de uma pessoa que nasceu num corpo e se sente fora do outro. Mas se eu nasci pra família imperial, numa galáxia, e você tem que me tratar desse jeito. Você acha que uma pessoa que tem disforia de gênero não sofre quando sente realmente que nasceu no corpo errado? Eu vou te perguntar uma coisa. Sabe que o maior índice de suicídios é nos transgêneros? Sim, senhor. Eu vou te falar por quê. Porque eles insistem em continuar na dor, continuar onde está sofrendo, onde está errado. E hoje, quando a gente tem uma forma de ajudar essas pessoas, o senhor ainda... Ainda continuam índice de suicídio mais nada do que qualquer outro grupo da sociedade, não por ser perseguidos. Na minha família tem uma pessoa trans, era um homem, se tornou mulher. Ela não é perseguida e ela deixou de sofrer. A gente ajudou. Ok. E? Então, exatamente. E por que não pode concordar que esse tipo de pessoa tem disforia? Não tem problema. Pode viver como você quiser. Não, eu já entendi que pode viver como você quiser. Eu não consigo entender a forma do não existe, não é, e etc. Porque homem é homem, mulher é mulher. Você pode viver como você quiser, mas você não vai mudar o macho e fêmea aos criãos. Então, segundo a tua visão, a ciência não comprova. Na minha visão, cientistas formados, especialistas na área, ok? Por que a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia pararam de fazer tratamento de mudança de gênero? Por lei. Por lei. Por lei. Pararam. Por quê? Outra sociedade. É diferente. Uma sociedade avançadíssima do mundo. Em algumas questões, economicamente, por exemplo. Ah, economicamente? Problema nenhum. A Dinamarca, economicamente, é bem avançada. Exatamente. Então, qual é o problema? Eles pararam por ler porque viram o estrago que isso faz nas pessoas. Tudo bem. Por exemplo, fazer uma cirurgia... Não, eu estou falando. Não, Rabino Dorleon. Fazer uma cirurgia de mudança de gênero em crianças, eu também não concordo. Fazer, entendeu? Esse tipo de coisa. O uso hormonal muito cedo e etc. Agora, você tem uma pessoa com 16 anos de idade, já passando por isso, com esse, como o senhor disse, problema mental, essa discoria de gênero, ela ter o direito de fazer isso não é maléfico, é bom pra ela. Ótimo. Sai do sofrimento. De novo. O que é bom pro corpo... E aí, uma lei de um governo vai proibir a pessoa de viver a vida dela? De fazer o que ela quer na vida dela? Onde é proibido? Ué, se você disse que na Dinamarca não pode mais fazer... Não podem fazer em crianças... Não, aí tudo bem, você não tinha dito crianças. Desculpa, em crianças, mas aqui e ainda no Brasil, nos Estados Unidos, promovem fazer em crianças contra a permissão dos pais. É, eu não concordo em fazer em crianças. Exatamente o que a gente estava falando. E criança não sabe nada ainda. Exatamente o que a gente estava falando. Não quero você impõe as suas crenças sobre eu, sobre mim. É assim. Agora, você... Essa já é outra discussão. Tá, tá. Você acha que você é o corpo? Então, você vai fazer tudo o que o corpo quer. Ah, eu me sinto mulher. Então, eu vou deformar meu corpo para me sentir melhor. Mas é o corpo. Nós não somos corpos. No momento que você vai morrer e vai ser enterrado, cem anos daqui, vão achar esqueleto de homem, não esqueleto de mulher. Isso é cientificamente. Ninguém vai abrir. Aqui, oh, aqui o transgênero. Não. Aqui, o homem. Esqueleto de um homem. Dói para alguém escutar isso. Desculpa, mas você quer ciência. Essa é a ciência. Agora, você, de novo. Essa, a gente debate ideias. Não pessoas. Tá. Ok? Eu não tenho problema nenhum. Sentar, conversar, beber, fazer... Não tem problema nenhum. Com a pessoa. As suas ideias, eu posso discutir até a morte. Tá, sem dúvida. Da mesma forma que você tem o direito de bater as minhas ideias, até quando você quiser. Então, eu concordo com você nessa questão do, ah, vamos descobrir o esqueleto, vai ser de homem, vai ser de mulher. Só que, mentalmente, a gente falando de... Mas não é, mas... Tirando o físico... Sim, mentalmente, então, por que precisa mudar o corpo? Calma, calma. Tirando... Porque é assim que o mental... Mas, se é o mentalmente... Tirando o físico, eu entendo... Tipo assim, tirando o físico, que eu entendi já, o seu raciocínio, ao meu ver, é de outra maneira. Sem problema. Me diz uma coisa. Você acha que, por causa desse tipo de tratamento, de visão que o judaísmo... Acho que a maioria dos judeus devem pensar assim, eu não sei, estou, sim, supondo, tá? Não consegue mais... Tá deixando o progressismo avançar na humanidade? Porque é isso que tá acontecendo. Tá avançando, você querendo ou não, gostando... Não, é contrário. Não, tá avançando. Senão, eu não estaria dando essa discussão toda. Pode ser lento, mas tá avançando. Exatamente, é contrário. Estava avançando. Desacelerou. Por quê? Porque as pessoas despertaram. Despertaram. No momento que você quer impor as suas crenças, a sua liberdade, a minha forma de viver, fazendo eu de demônio, enquanto eu não interfere em nada na sua vida, o que o judeu religioso atrapalha o cara a fazer parada gay? Eu criei eu que nada. Exatamente. Tá. A gente já te faz questão não passar perto. Porque eu não quero me ter, não quero viver isso, não é a minha vida. Ok? Agora, se é mentalmente a pessoa assim, vive com sua mente tranquila. Por que toda essa transformação física? Por que toda essa transformação física? Essa é outra questão. Mas é o que eu sempre falei pra você. O mundo judaico, nós servimos a Shem, Deus, a Torá. Se a Torá permite, nenhum homem vai mudar isso. Se a Torá proíbe, nenhum homem vai mudar isso. Não importa que, com todo respeito, o mundo woke, não judaico, progressista, pensa, eu não sirvo o homem. Ok? Da mesma forma, falando eu, você vive sua vida. Se você acha certo ou não, escolha a tua. as consequências também. No momento que você vai na minha casa e impõe isso acima de mim e da minha família, nós vamos ter problemas. Só isso. Essa é a liberdade. Eu não tenho problema nenhum você viver com sua vida. Ok? Eu vou te falar mais ainda. Se um cara trans é um bom profissional, vou contratar ele como um bom profissional, mas não me impõe o que ele faz na vida dele. Era isso que eu queria entender. Mas se essa é a questão, fizeram, imagina, os conservadores, as famílias héteras de demônios. Isso eu concordo com você. Realmente tem... Mas isso que fizeram da gente. Mas também você... Antigamente, você pode ver pesquisas, vídeos na televisão, entrevistas com várias pessoas e o pessoal falava, fuzilar gay, matar gay, tem que morrer, etc. Hoje, no mundo judaico... Eu não falei do judaísmo. Mas isso eu estou falando... Não, não, eu estou falando do mundo. Então, assim, essas pessoas... Até hoje você vai em Gaza, eles penduram gays no... Então... No irá, acaba... Ninguém mais atrás. As pessoas também sofreram, acho que eu posso dizer isso, né? Passaram por problemas durante décadas sobre a sua sexualidade e hoje tentam impor mais por uma autodefesa do que por um ataque. Eu vou falar uma coisa. Tem pessoas que são extremistas, mas... Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Uma coisa... Vou te contar um pouco de água. Obrigado. Sabe uma coisa interessante? Você quer? Não, obrigado, Bruno. Homossexualidade, isso vai surpreender você. Homossexualidade, no judaísmo, não é proibido. Não é proibido? Nossa, o que a gente ouviu ali? Quando aumentar o som dele, a gente faz isso. Faz isso. Faz isso. Homossexualidade é um cenário que você nasce com ele. O que é proibido é a prática. Porra, mas... Desculpa, Lávio. Eu vou lavar a boca com sabão. Você falou carabino aqui. Nossa. Desculpa, mas não. O que acontece? Explica isso melhor pra gente. Como é? Uma pessoa nasce, ontem falou do propósito, pode ser o propósito dele lutar contra essa tendência, uma tendência dele, ok? Pra, em vez de fazer o que Deus proibiu, fazer o que é permitido. Então, o que acontece? Ele já nasce com essa tendência? Pode ser. A gente não discute isso. Mas ele pode ficar sem casar. Mas ele tem a escolha, ele tem a escolha de não praticar. Ele tem a escolha, esse é indiscutível. Onde diz na Torá que é proibido o homossexualismo? O homossexualismo? Não, não está escrito. Está escrito a prática. Prática. Levíticos. Só estou tirando. Levíticos. O ato. Tanto como em animal também é proibido. No islam permitido. No islam permitido o quê? Sexo. Sexo com animal. Queria. Queria. Vamos voltar. Vamos falar do apocalipse. Vamos falar do apocalipse aqui. Se você fala pra mim, o mundo de amor é amor. Qual o problema? Agora eu vou jogar bomba. Qual o problema? O cara fazer amor com o animal. Qual a diferença? A não ser você entende. Ok? Eu estou jogando bombas hoje direto. É um bagulho horrível, cara. O que acontece? Você tem que entender uma coisa. A relação sexual no judaísmo é totalmente diferente de todas as visões que até hoje eu vi. Porque uma relação sexual no judaísmo é o momento mais sagrado entre homem e mulher. O mulher, o corpo da mulher, ok? É uma energia de receptor, recipiente. Portanto, o que ela recebe, ela que tira o filho, ela tem todas as formas de receber. coração de mulher. Você nunca escutou coração de pai, né? Normalmente o pessoal fala que o homem não tem coração. Tem isso também. Mas o homem, porque o homem, ele tem a energia de influenciador. Você vai ver um circuito positivo ou negativo. Não bem e mal. Ok? Um circuito completo. Se dois influenciadores ou dois receptores se encontram, querendo ou não, espiritualmente, tem curto circuito. Tá. Tem que achar a forma que consiga completar um circuito da forma que foi criado. O corpo físico é apenas um veículo, um recipiente para o espiritual. Você mesmo fala, você não é o corpo. Você é muito mais do que isso. O Reb de Lubavitch, ele fala assim, apesar que o mundo acha que nós somos seres físicos com experiências espirituais, eu vou dizer que nós somos seres espirituais com experiências físicas. Leva isso com você. Entendi. Vou tirar uma dúvida que você falou sobre atos sexuais. Deixa eu perguntar um pouquinho. Deixa o circo pegar fogo um pouco. Sobre atos sexuais, qual a visão com tanta modernidade científica do judaísmo com fertilização in vitro ou inseminação artificial? Pode, não pode? Pode ter umas formas corretas de fazer. Eu tenho um amigo meu que, aqui no Brasil mesmo, religiosos, rabinos, não conseguiam engravidar, fizeram inseminação artificial. Então já está mais moderno isso. Se faz da forma correta, não tem problema nenhum. Porque tem que ter o macho guia, o macho guia alguém que acompanha para fazer, só se for. Não, não é pornografia, por amor de Deus. Não, não, é porque eu fico pensando nisso. Não, não, não. O que acontece? A gente não pode jogar sêmen em vão. Então tem que ser uma forma de coletar o sêmen sem ser... Nossa, mas é impossível. Sem ser... É complicado, mas é impossível. Tá. Agora eu vou te perguntar. Uma mulher que não consegue produzir óvulos. Sim. A mulher, ela é considerada... A nossa religião é matriarcal, certo? Ou seja, nós somos judeus porque nascemos de um ventre judaico. De uma mãe judia, exatamente. E se a mulher não consegue produzir óvulos e ela recebe a doação de um óvulo que não é judeu? O filho é judeu ou não? Sim, porque é a ventre. Tá, vai estar valendo. A barriga de aluguel é a mesma história. Não, a barriga de aluguel é outra coisa. E se o marido não consegue o espermatozoide dele, não consegue chegar lá e a doação... Tem um problema porque o banco de sêmen, todos os sêmenes vão. Então, é um problema. Mas uma família que é judia, ela quer receber o sêmen de uma pessoa que não é judia. O filho é judeu ou não? É, porque a mãe é judia. Mas não de pai e mãe. Não, mas a mãe, que define a mãe. Tudo bem, mas ele não vai ter tribo. Porque também tem... Entende o que eu quero dizer? É a meia parte. A mãe define. A mãe define. É o convertido também. É. Se você adotar também uma criança, qual é o momento que ela se torna judia? Ela não se torna judia. Ela tem que fazer... Ela tem que fazer a conversão. Tá. Eu não sei se ela é judia. Aham. Não, não é. Se você adota uma criança não judaica, judia, ela tem que fazer a conversão. Tá. Por que ela tem a vontade dela? Então, a partir de uma idade... Jamais. Não tem como... Pela coisa, não tem como forçar a espiritualidade. O povo judeu é mais experiente disso do que... Mas e se a pessoa quiser adotar e ela é religiosa, ou seja, ela é ortodoxa, ela pode adotar ou não? Eu conheço várias famílias. Israel é mais comum que não foram os judeus. É. E aqui, no Brasil? Tá. Não tem. É bom recheio. Bom recheio que não tem. Estados Unidos tem. Israel tem, infelizmente. Sim, sim, sim. Então, eu conheço uma família aqui que adotou uma criança nos Estados Unidos. Sim. E adotou ela, porque era uma criança judia. Adotaram ela. Estava vivendo aqui com a família. Tem tudo de boa e do melhor. Não, tudo bem. E uma família... Aliás, a adoção, talvez uma das maiores atos de bondade que alguém pode fazer. Sim. É resgatar. Porque você não está obrigado, você realmente está dando o que você podia dar para os seus filhos, você dá para alguém estranho. Sim. Literalmente. E o que o judaísmo, já movendo nesse assunto, o que o judaísmo fala sobre aborto? Existe alguma possibilidade? Ah, a pessoa foi estuprada, ela pode abortar? A única vez que é permitido abortar caso o feto causando o risco de vida para a mãe. Tá. Então a mãe sempre em primeiro lugar? Sim. Então se a mulher foi estuprada, ela é obrigada a ficar com... Ela não é obrigada a ficar com a mãe, mas dá para a adoção. É. Tem muitas famílias que vão adorar adotar essa criança. Ela não tem culpa. Sim. Nem a mãe, nem a criança. Se você não faz duas coisas erradas para dar, fazer um certo. É difícil. Não é fácil. Eu sei. Eu não estou julgando ninguém. Não quero nem estar nesse estado. Mas se a gente... A lei é seca. Se você vai começar a colocar emoção em tudo, não vai para lugar nenhum. Mas se a lei é seca, é igual para todo mundo, temos que entender. E, no final de contas, vai dar certo. Porque a lei faz tudo para dar certo para todos. Emoção, você usa como combustível, não como objetivo. Grave. Você sabe um pouco sobre metaverso? Oh. Prefiro não saber. O assunto foi... Não, é... Dizessem aqui, né? A gente tem que ser ligeiros aqui. Uau. Grave. Você acha que futuramente pode ser que se torne o futuro, né? Você acha que não? Ou vai ser mais do que um jogo? Jogo mesmo. É jogo? Não tem nada... É nenhuma substituição para o contato humano. Mas dá para ser judeu dentro do metaverso? Se o judeu comer porco no metaverso, tem algum problema? Ele vai queimar no inferno do metaverso. Só no inferno virtual. Sabe? O ser humano quer brincar de Deus, não deu certo, né? Você quer realmente viver a vida ou fugir? É uma forma de escapar, né? De fugir, de... Em vez de, como fala no livro, você tem que confrontar seu cachorro. Já assistiu Sword Art Online? Sword Art Online? Tem que assistir. É sobre isso. Acho que você vai... Eu gosto da Matrix. Matrix? Eu sou fã... É filme aqui, Sword Art Online é anime, mas... Sim. Eu sou fã dos conceitos iniciais da Matrix. Depois... Nossa, a gente vai entrar aqui no assunto legal. O último... Foi péssimo. Não, o último, pra mim, completou o primeiro. O resto, no meio, é perda de tempo. É perda de tempo. É perda de tempo. A Matrix Revolution. Não, se fosse os dois, o primeiro e o último, ótimo. No meio que... Você acha que o mundo tá caminhando? Eu te fiz essa pergunta e vou fazer agora. A gente tá caminhando pra um Star Wars ou Mad Max? Meio dos dois. Nossa, legal. É ver se você tinha comentado no início, né? Antes da gente gravar. Nenhum dos dois. Nós estamos indo pra uma despertada espiritual elevada que vai trazer esse mundo pra uma revelação divina conforme foi programado desde o início. O levantamento do mal que o Anish tá vendo porque o mundo foi criado em equilíbrio. Tá falando assim, Bereshit Baray Elohim. Deus criou no início. A palavra criou em branco Bará significa também saúde. A mesma raiz. O mundo foi criado e equilibrado. Se o mal sobe, o bem também tem que subir. Se o bem sobe, o mal também. Isso que acontece. Quanto tempo a escuridão consegue aguentar a luz? Um certo momento vai se perder a escuridão. Abel, então você não acha que a humanidade vai se autodestruir, por exemplo? Não vai chegar num... Não, porque não depende da humanidade. Tá, mas quando o Messias chegar... Digamos assim, aí vai levar... O que vai acontecer? É chegar o que é o debate. No judaísmo, o Mashiach não vai chegar. Não, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Cada um de nós é responsável em trazer o despertar, trazer a luz ao mundo. Nunca na história, o ser humano tinha tanta liberdade do lado bom, do lado negativo. Poder fazer coisas boas, coisas ruins. Sabe por que notícias são notícias? Porque são coisas raras que acontecem. As coisas boas... Não passam. Porque são muito... Não é raro. Você se fica surpreendido com o quê? Uau! Como que ele fez isso? Porque você sabe que no seu mundo não acontece isso. Então, a mídia, ela pega o que é raro, o que é o extremo, e coloca como centro. Mas não é. O que realmente é, acontece no mundo, querendo ou não, o mundo está indo para muito melhor. Eu vou provar para você uma coisa interessante. Isso é uma coisa quantitativa, você está falando, o que é raro. Cumulativa. Não, mas eu digo assim, eu entendo que acontecem mais episódios bons do que episódios ruins. Não episódios. O bom é constante. Os episódios isolados são ruins. Entendeu? O mundo, o ser humano, a consciência humana, antigamente, a nossa discussão ia sair na porrada. Ah, eu não sou rapaz. Eu sou rapaz. Não, porque hoje o ser humano evoluiu. Hoje sabemos que na fala podemos resolver tudo. Antigamente, o cara chamou, ah, espera no final da escola. Te pego na saída. É isso, por aí. Hoje não. Hoje o quê? Vou te processar. Hoje tudo, assim, fez direito. Ah, mas o processo demora muito aqui no Brasil. É, isso que é fácil. É, vale mais ou menos a porrada mesmo. Por isso você faz várias. Brincadeira. Sabe o quê? Doi, você falou de sofrimento, sofre mais no bolso do que no queixo. Sem dúvida. A conta do Messias. Então, você está falando que a gente vai chegar no Messias. A gente vai... A era messiânica. Mashiach, o que a gente fala, Mashiach é um dos sinais da era messiânica. Mashiach, no judaísmo, não é Deus. É um descendente, um rei do povo judeu, descendente da casa de David, um rabino justo, nato de pai e mãe, descendente direto do rei David. Mas vai ser pessoa física? Fisicamente, nesse mundo, o mundo, sabe, o paraíso, nós, está aqui. O propósito da criação no judaísmo é esse mundo. E esse mundo que os mortos vão ressuscitar. Esse mundo que nós vamos ter tudo de boa e do melhor. Eu sou mais no Star Wars. Eu sou mais do Star Trek. Eu sou mais do Star Trek. Você vê que o mundo, na época, como eu falei, mais avançado, não tem mais fome, não tem mais... De certa forma, eles mesmos falaram, tipo, o ser humano evoluiu, conseguiu achar respostas para tudo. Mas essa evolução, crendo ou não, a gente está vivendo esse momento. O ser humano está procurando respostas para os sofrimentos. E quem vai ser salvo? Não se trata de salvo. Quem vai estar aqui na era messiânica? Todos que merecem. O que é merecimento? Quem cumprir o seu propósito. E cada um vai receber... Independente da sua religião... Se você cumpriu o que você viu aqui para cumprir, você vai ter a sua parte, você vai ter a sua recompensa conforme você cumprir a sua parte. E para você descobrir qual que é o seu propósito, leia o livro... Não pode esquecer disso também. Pedro, a energia judaica já passou a ser uma esposa aqui. Sabino, você pode explicar para a gente... Eu sei que tem algumas modalidades de judaísmo, né? Tem anuncia... Linhas diferentes, né? Linhas, linhas. A lei é uma só para todas? Como funciona? O que acontece? A lei judaica é igual para todos os judeus. Tá. Mas... Eu vejo bem, né? O porém... Não tem? Mas... Qual que é a diferença, então? Não existe mais. As tradições e os costumes valem, às vezes... Diferente. Não, não vale mais do que a lei. A lei, por exemplo, todo judeu homem tem que cobrir a cabeça. Judeu. Ok? Se a sua é branca, preta, isso, aquilo... Não importa. Cobre a cabeça. Ok? Isso é que muda os costumes. Todo judeu tem que comer cachê. Nenhum judeu tem o costume na família de comer pouco. Tá, mas você acha que existem algumas leis que são mais fortes do que outras? Mais importantes do que outras? Alguma dessas... Difícil. Alguma dessas linhas do judaísmo acaba passando? Depende do ciclo do ano. Por exemplo, agora, peça que não é importante. Não, tudo bem. Agora, eu não quero mais... Não é importante. Agora é importante... São as festas judaicas. Não. Agora, por exemplo, é o início do mês judaico. Então, as leis do mês judaico que é importante agora. Eu vou te falar, eu vou te fazer esse comentário, porque, como eu falei, eu, como judia, eu observo que algumas sinagogas, algumas linhas de pensamento são completamente diferentes umas das outras. Como a gente falou antes da entrevista, que tem a Páscoa judaica e os judeus, de uma linha, não comem arroz. É, eu falei Páscoa para a pessoa entender. Não comem arroz e outros comem. Sim. Entendeu? Mas o que acontece? Esse aqui, então, de novo, esse entra no costume. Sim. A lei não comer é o trigo que fermenta. Arroz, ok? É costume, ok? Dos faradés, também dos marroquinos. Minha mãe não come arroz. São coisas que eu observei ao longo da minha vida. Sim, de novo, mas nenhum judeu vai falar para você que agora pode comer... Não, eu entendo o que você quis dizer. eu estou falando assim. São costumes. Em tal linha de pensamento X, eu vejo que é mais importante. Eu vou te falar uma coisa. A família dos seus pais e os seus primos tem as mesmas coisas? Até parecidos. E tem coisas diferentes. Mas é a mesma família. Sim, sim, sim. Eu estou falando que na mesma religião... São costumes conforme as localidades. Na mesma religião. A lei é a mesma... É a lei seco? É igual para todo mundo. Sim, mas eu vejo que assim, na sinagoga Y, eles... É melhor que uma para a pessoa que frequenta como a kasher e não compra a shabat. E na sinagoga X, é melhor que se faça tudo. Entendeu? Eu acho que tem uma sinagoga que aceitam mais do que outras. Você mistura as coisas. A lei é igual para todo mundo. Se uma sinagoga fala que pode violar a lei... Eu falei que pode. Falei que aceita. Diferente. De novo, a lei é igual para todo mundo. Como você fala, a pessoa sabe o que ela faz. Exatamente. Mas, de novo, se não quer ir lá, não vai lá. A lei é igual. A lei não muda. É que eu vejo que, desde a minha juventude, as sinagogas tiveram que se atualizar, maquiar um pouco as leis para poder atrair os jovens. Então, elas não têm... Olha, eu acredito que a gente frequentou os mesmos lugares da nossa juventude, Espaço K. Exatamente. Espaço K. Não maquiou nada. Mas ele aceita. Claro. Para quê? Para as pessoas conhecerem a lei. Tá. Para conhecer o judaísmo, que não contaram para nós na nossa juventude. É só um chamariz. Então, não é proibição mais, é recomendação. Não, não. A lei é fixa. Não mudou. Não, tá. A lei é fixa, mas as sinagogas, é isso? Não, mas... Elas recomendam agora que você faça... Não, não, não. É diferente. Ele não recomenda, mas ela fala assim, ó, a gente frequenta... Você frequenta a sinagoga A e eu frequento a B. Então, a minha sinagoga fala que tudo... Não é que está certo, ele não vai falar se está certo ou errado, mas eles me aceitam se eu comer caché e cumprir shabat. Na sua, se você comprar... Eu também vou aceitar. Mas se ele só fizer caché, tudo bem, é o que ele consegue. O que é a questão de aceitar? Também é diferente, porque no mundo khabat, todo mundo... Eu acho que o khabat... Exatamente. Eu acho que o khabat é uma linha de pensamento, que é o que mais... Agrega. Agrega. Exatamente. Você tem que entender a história do khabat. O khabat é uma linha racídica que foi criada há 300 anos atrás. 250, há 300 anos atrás. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava... O mundo judaico estava literalmente destruído, um rabino, o novo líder do movimento khabat, o rei de Lubavitch, decidiu que não é o fim do mundo, que dá para renascer, dá para crescer, dá para recomeçar. E ele mandou emissoras dele para o mundo inteiro. Porque tem mais de 5 mil centros de khabat no mundo inteiro, para quê? Para atender a necessidade do povo judeu. não forçar, nunca forçamos nada, mas sim ajudar as comunidades, ajudar os judeus. Também nem eu, quando cheguei no Brasília, morei no Belo Horizonte. Não sabia, sabe, a única coisa que eu sabia, onde que é o Beit Rabat, o sinagoga Rabat lá? Tem muitos. Porque lá que eu tenho, sabe, alguém que pode me atender à necessidade, sabe? Não somente judaicas, ok? O Rabat, o Nisim Káter, foi uma pessoa incrível, ele me ajudou em muitas coisas, fora dos judaicos. Então, porque a ideia, para entender, que a primeira coisa é você é um ser humano. A primeira coisa, você é um ser humano. Ok? Quantos, eu tenho, quantos, não judeus atentos também, e refeições e atendimentos, ok? Caixa de comida que você vê saindo de lá para todos. E incrível. Ok? Então, toda a ideia que é, talvez seja uma visão distorcida do judaísmo, que, ah, se forçaram, não. Natural não fala em nenhum lugar que tem que forçar, que tem que ameaçar, que não aceitar. Essa é uma das maiores brigas no Talmud é sobre como aproximar a pessoa que está afastada. Ou repreender ela, ou abraçar ela, trazer ela mais perto. Hoje em dia, vou falar a verdade, nada vai nos assustar, você vai me ameaçar em nada. Também, o cara fez Cravo Magá, era do exército israelense. Vai me ameaçar o quê? Inferno? Cara, eu vivi em três túneis de PT no Brasil. Inferno não me assusta. Não me assusta, entendeu? O que acontece? O que me surpreende, um cara ter carinho ao outro. Quando eu cheguei no Brasil, em São Paulo, eu conheci poucas pessoas. E justamente, os rabinos de Chabad, do Chabad Central nos jardins, me acolheram. Fiquei todo o Chabad na casa de um, do outro, de um. não me falaram de fazer nada. Só veio comer, só veio fazer Lechai. Lechai a gente falou, saí tonto devagarzinho. Mas, aí você começa, sabe o quê? De onde vem essa atitude? De onde vem? Aí você começa, sabe, eu quero também ter essa energia, essa empolgação, esse carinho. Esse é o que o Rebidu Bábio nos ensina hoje. Então, você também, você segue, a linha que você sente mais, sabe, bem. Mas, tudo isso, não mudou a lei. A lei é igual. Shabbat, continuou Shabbat, Kashi, continuou Kashi. Você pode discutir as formas, como é, como não é, mas a lei é igual. Isso é uma das coisas mais bonitas do judeu, que a gente aprende a fazer o Hesed, né? Fazer o bom, boas ações para o próximo. Sem receber nada em troca. E, voltando ao primeiro assunto, ainda é a prosperidade, porque as pessoas têm um estereótipo que o judeu é sempre rico, e assim, a minoria tem grana, e tem muita gente que precisa, e essas pessoas que precisam, elas são muito ajudadas pelas que podem, porque realmente... Faz a sua pergunta, eu sei que você quer... Não, 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 você tinha falado uma porcentagem de qual que é a quantidade de judeus que são ricos e quais são milionários. Vou falar agora... Só para o pessoal saber da informação. Nós trabalhamos com números, vamos ver. Vamos falar assim, primeira coisa, o mundo, hoje, estamos 8 bilhões de pessoas. 0,002. De isso, são judeus. 18 milhões judeus ao redor do mundo, oficialmente. De isso, você tem, talvez, 1 milhão, ou meia milhão de milionários e bilionários. Só em Israel, você tem 7 milhões de judeus. Todos são milionários? Mas por que não? Só que acontece, o índice pela quantidade das pessoas e quantos bem-sucedidos têm é desproporcional. Prêmios Nobel. de 18 milhões de judeus ao redor do mundo, 25% são judeus ganhadores de prêmio Nobel. De 750 ganhadores, 120 e pouco são judeus. É totalmente desproporcional. Você esperava que no Brasil teria pelo menos um, dois, três. A gente acaba ocupando altos escalões, digamos, aparecendo mais nessas... Por quê? Exatamente o que cria esse mito ah, os judeus são donos do isso, donos daquilo. O problema com a gente, quando a gente faz algo, a gente está fazendo perfeito. É um problema genético. É, inveja. Então vai, tem uma coisa que acontece, vou falar isso de uma coisa. A mentalidade judaica é aquilo que parece, a gente nunca esperou ninguém nos salvar. A gente fomos expulsos daí, fomos para cá, tá bom, vamos fazer aqui de novo. Fomos para o sul daqui, então vamos para cá, tá bom, vamos fazer assim. Bom, judeus chegaram no início do século XX para São Paulo, ah, o que precisa aqui? Ah, textil, ok, vamos montar todas as usias de textil da América Latina. Aí, até hoje, são os maiores patrimônios do Brasil. Aí, depois, bancos. Como começou que os judeus são donos do banco? Porque os judeus na Europa eram proibidos ter terra, ser donos de terra. Então, todos começaram a sair do capo para a cidade. E o que você faz na cidade? Negócios. Ah, tem um comércio aqui, vou ter dinheiro, e que coisa? Eu comecei a emprestar. Então, o cara lá do capo, ele precisa comprar o grau. Então, ele vai para a cidade, acho que eu posso comprar, não. Então, vou pegar emprestado do judeu, ok, e depois eu vou devolver para ele. Só que, o cara não queria devolver, aí começou a criar os judeus ganhosos, o malvado, o capitalista malvadão. Por aí. Porque o cara não queria devolver o dinheiro que ele emprestou. Mas, isso que também gerou essa mentalidade de banco, que criou toda essa. Aí, você tem, claro, não muito, mas tem judeus que são donos de bancos, e muitos judeus estão trabalhando na área financeira. Sim. Quanto são, do povo judeu, são a minoria. Entendeu? Tipo, no São Paulo, se tem 30 mil judeus, é uau. Até eu falei, acho que até eu falei muito, eu fui muito generoso. Se 5 mil deles são milionários, milionários, é muito mesmo. É muito também. É bem menos. Só que acontece, a maioria das famílias, essa é que é a diferença, por isso parece que todo judeu é rico, porque essas famílias que são bem-dividas, ajudam, sustentam a comunidade inteira. Sustentam. Sustentam. Escola, comida. É diferente do que ajudar. É totalmente diferente. Mas isso é uma coisa... É o peso da palavra que ninguém sabia. Mas isso é uma coisa que a gente vê também em outras comunidades. Ok? Na comunidade de Armênia, na comunidade de Síria, não é desses escalões, mas, claro, que os judeus destacam mais, porque os judeus sempre foi uma... Está escrito, vai ser um exemplo para o bem ou para o mal. Que bom foi para o bem. Ainda bem. Entendeu? Então, o que acontece? Por isso, tem esse mito. Agora, que seja a verdade também, não tem problema. que todos os judeus seriam línguas. Mas acho que também é bem da promessa de Abraão, que a gente teria a terra. Você também tem uma questão bíblica nessa história. Sim. A maior promessa de Deus. A gente faz a nossa parte. Sim, sim. Entendeu? Deus tem a parte dele que ele vai fazer também. Ele faz. Muito mais do que a gente imagina. O que acontece? Muitas vezes, e eu vejo isso também na minha mentoria, de tudo, muitas vezes a pessoa atrapalha. Ah, deixa que eu resolvi. Ah, deixa eu fazer. Ah, deixa eu... Para. Você tem que... Você tem o que fazer? Faça. Não coloca seu ego. Não coloca seu... Todo eu acho, eu sou. Menos. Faça a sua parte. Faça o melhor possível. É uma coisa incrível que eu tenho vários amigos que são no... Vou falar assim, de classe AA. São as pessoas mais humildes do que estão o caráter, mais educados, mais, sabe... Você não vai dar para ele bilhões ou bilhões que existem. Porque ele sabe que isso foi uma... Você falou, uma bênção de Hashem. Não foi uma coisa que eu fiz. Uma consequência dos atos. Vou falar assim, do seu esforço. Mas você fez de conta. Mas pertence a Deus. Realmente, essa humildade leva a eles realmente a ajudar tantas pessoas, não só da comunidade judaica. Entendeu? Como eu falei, o povo brasileiro inteiro beneficia do fato que tem judeus bem-sucedidos no Brasil. Sim. Rabino, antes, eu queria fazer uma pergunta para você, de uma pessoa estudiosa como você, queria que você me respondesse. Essa pergunta vai servir tanto para mim quanto para outras pessoas. como uma pessoa pode encontrar a paz na vida dela, sendo que se divide entre o que ela faz e o que ela acredita? Achece equilíbrio, então. Equilíbrio. Faz equilíbrio. O que você quer é o que você precisa. São duas coisas diferentes. O que você precisa não é muita coisa. A gente vive com bem um pouco tranquilo ou felizes. Até sobrar muito. Agora, o que você quer, às vezes, atrapalha o que você precisa. Porque você fala, se eu não vou ter o que eu quero, então eu não quero nada. A gente é orgulhoso, né? Atrapalha. Quando você vai entender que... Escreve isso, você chuteu para chutar no gol. No novo livro que vai ser lançado, eu falo justamente sobre a questão de vontade. Quando você tem a vontade, a vontade em hebraico é a mesma palavra de canal. Tem as mesmas letras. Tzino e Ratzon. Ratzon é vontade. Tzino é o canal. Quando você tem a vontade, você quer, importante querer, você abre um canal para receber. Você vira um recipiente. agora você vai receber o que você precisa. As nossas escrituras falam, tem essa pergunta que o Alexandre, o Grande, perguntou aos sábios quem é rico? Eles falam assim, ah, você é o rei que conquistou o mundo? Eu falo, não, rico é aquele que é satisfeito com aquilo que ele tem. E você é rico. Mas não significa que você tem que estar, não pode querer mais. Você pode querer mais. ser bem-vindo o que é mais. Mas seja grato ao que você tem. Exatamente. Isso é uma paz, que é o equilíbrio que leva à paz. Muito bom. Essa resposta foi... Eu espero que isso sirva de lição. E você encontra nos meus livros. Eu vou reassistir esse episódio quando lançar e eu vou ficar mentalizando isso que você falou. Junto com o livro. Vou ver o livro. Apresento os teus livros e fala dos seus projetos futuros. Você já comentou várias vezes durante a entrevista do teu terceiro livro, mas conta um pouquinho. Olha, o primeiro livro, na verdade, eu demorei bastante tempo para escrever, porque na minha... Eu já fazia mentoria, já tinha várias palestras e vídeos, até que um dos meus mentores falou, ó, você tem que escrever um livro. Escreve. E realmente, eu sentei, eu falei, eu tenho que escrever algo que eu crio. É algo que eu vivo. É algo que eu realmente faço. O que você vê aqui no primeiro livro, O Segredo da Prosperidade Judáca, é o que a gente vive na prática, no judaísmo, como chegar, o que é prosperidade, como alcançar ela, tanto se é saúde, propósito, finanças, como você consegue alcançar isso, como você descobre propósito, como você vive seu propósito. e aconteceu, graças a Deus, que eu fui muito bem. O nome é Bochachem. E o outro livro, eu escrevi como sequência, porque uma coisa que faltou, acho que encaixar no livro, é a questão da mentalidade. Como os judeus pensam? O que são as chaves que fazem a mentalidade judeu ser diferente? Porque uma das coisas que leva a gente à prosperidade é pensar diferente. Entendeu? Quando você vê um peixe que está morto, ele vai para a coenteza. Mas o peixe que está vivo, ele vai contra a coenteza. Ele é vivo, ele vai lutando, vai... Então, a gente sempre estava contra o movimento, a coenteza do mundo, da sociedade, das ideias. Querendo ou não, isso fez a gente destacar, fez o povo judeu ser diferente. Então, esse livro, eu trago essas ideias da mentalidade, o que faz a gente pensar de forma diferente. Porque tem uma dogma no judaísmo, uma das únicas dogmas que tem, que tudo o que acontece é por bem. Se você não entende, o problema está com você, não com o que aconteceu. Pode ser que você não vai entender agora, pode ser que vai passar alguns anos antes que você vai entender, mas com certeza é por bem. Vou te dar um exemplo. eu comecei a fazer o trabalho de YouTube, de palestra, de aulas em final de 2012. Exatamente um mês, né? Um mês, exatamente um mês. Aquearam minha conta de Google. Só para você entender, eu tive o maior canal judaico do Brasil. Mais de 1.500 vídeos. Mais de 10 mil horas. 6 milhões de visualizações. O cara não entrou nos meus dados bancários, não entrou na minha e-mail, entrou direto no YouTube e começou a apagar todos os vídeos. eu estou com um processo para recuperar tudo, mas fisicamente doeu. Sofreu. Vamos voltar no assunto de sofrer. Sofreu. Não, que a gente concorda. Nesse questão a gente concorda, doeu. Mas eu podia entrar e, sabe, desesperar. Acabou meu mundo. O sofrimento não pode te parar, mas você não deixa de sofrer. Pronto, eu vou pescar o resto da vida. Não que é mal, não. mas graças a Deus eu tive o preparo. Os meus livros eu escrevi o que eu estou vivendo. Então, aconteceu na hora que tinha que acontecer. Não depende de mim. Eu tive todas as formas de proteger. O cara conseguiu entrar. Não depende de mim. Eu não posso fazer. Não, não tinha o que fazer. A minha pergunta que eu fiz é o quê? O que eu faço agora? Naquele momento, dois, três dias, eu falei, sabe o quê? Eu não sei o que eu vou fazer agora. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu acalmar a onda. Mas, eu tenho certeza que algo bom vai sair daquilo. E, justamente, o meu grande amigo aqui, o Yossi, ele procurou alguém para dar um up no trabalho de marketing. Falei, vamos, temos uma chance aqui começar algo. não é de zero, porque eu tenho a experiência, eu tenho o conteúdo, eu tenho tudo, mas de uma forma, sabe, diferente. E o que a gente conseguiu num mês, a gente não conseguiu nos primeiros cinco anos do canal. caraca, que diferença. Vocês, um dos resultados, o convite aqui começou depois que nós começamos a fazer o trabalho. Porque, querendo, eu estava meio acomodado, sabe, cada um bom, tem lucro mensal, também, quem quiser, já manda para ele assistir um vídeo que já fiz, tudo feito. Não precisa fazer nada, mas no meu propósito. meu propósito é sair, fazer... Continuar. Fazer mais. Continuar fazendo, continuar influenciando, continuar a trazer essas ideias, essa ideia de, por uma coisa, de liberdade, de propósito, de sentido na vida. Eu mesmo senti, meu sabe, você perde alguma noção. Agora, tendo uma... Então, com certeza, a perda do canal foi por bem. não foi fácil. Mas, o que está saindo daquilo... Vai ser melhor do que... Através da minha escolha, como lidar com isso. Foi a minha escolha. Como lidar com a situação. Já fui por bom? Fui por bem? Sim. Doeu? Bastante. Mas não ficando no sofrimento. E esse é o livro. Então, o terceiro livro, que vai sair semana que vem, foi tanto tempo, foi talvez mais difícil, porque o livro já faz quase um ano na editora, esperando o momento certo. E justamente o segredo da Kabbalah para os negócios. Eu acho que o momento certo de você colocar uma união, um propósito um pouco mais espiritual, mais divino no mundo físico. Em vez de desligar os dois, desconectar, achar, ou você está aqui, capitalista total, ou você vai na Himalaia, meditação, na Floresta, desligado do mundo. Não. Não é isso que é o judaísmo. Então, toda a ideia é revelar o divino dentro do mundo físico. o capitalismo pode ajudar e deve ajudar. O socialismo tem coisas boas, mas tem coisas que, sabe, tem que evitar. Tem que saber unir, achar, o que realmente, o propósito de tudo isso, aquilo. Então, essa que a gente fala também, a gente desmissifica algumas ideias de Kabbalah que as pessoas têm, que cada coisa que eu ouvi... É absurdo, né? Totalmente. A pessoa acha que eu sou Harry Potter. eu não mago. Rabino, você pode fazer... Eu esqueci de perguntar, você tem alguma mediunidade? Ou não? Não me mago. Sabe, fala assim, uma pessoa, uma pessoa, quando ela fala com Deus, é uma pessoa religiosa. Quando ela escuta, Deus falando esquizofrenia. Caraca. Eu não sei, talvez sim, talvez não, mas eu não contribuo, sabe? Essas livros são experiências dos... Eu só trouxe os conhecimentos, ok? Milenar judaico no linguagem e com sotaque. Você vai ler o livro, você vai ler com o meu sotaque, você vai escutar o meu sotaque no livro. Que legal. Várias pessoas me falaram isso. Você pode deixar suas redes sociais para a galera te achar e conhecer mais sobre o seu trabalho? Sim. Então, primeira coisa, nós temos o nosso site, rabinodor.com.br, o site oficial, onde você pode encontrar meus cursos, meus livros, minhas mentorias e tudo. Tem no canal do YouTube o novo canal, Rabinodor Leão, também no YouTube você vai encontrar e nós temos o Instagram, também, Rabinodor Leão Natal. Você vai poder encontrar, eu que respondo as mensagens, você pode falar comigo direto, pode falar que é o Rabino mais acessível no Brasil. A gente vai deixar todos os dados do Rabino embaixo. Se vocês tiverem mais dúvidas, também deixem nos comentários que o Rabino vai responder. Responda a todos. A gente vai te pedir para responder. Gente, eu agradeço para passarem o dia inteiro aqui conversando e filosofando sobre a religião judaica e afins. Obrigada, foi uma honra te receber aqui. Você está me devendo umas perguntas ainda. Ah, eu tenho várias. Eu tenho várias. Infelizmente, ainda para a gente conseguir colocar em pauta. Vai ter que fazer o segundo round aqui, se não. Gente, obrigada por ter assistido. Se inscreve no nosso canal, compartilha para todos os amigos. É muito interessante ficar sabendo sobre o judaísmo. É isso. Bom, eu acho que eu não poderia pedir... Exatamente. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos, porque a gente precisa crescer para mandar os vídeos para mais pessoas. Claro, conhecerem essa religião e outras, outras, que vão aparecer aqui, outras pessoas. De tudo vai ter um pouco no nosso canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês tiverem ideias de quem a gente pode convidar para conversar, sentar aqui, bater um papo, também mandem, por favor. Lá no Instagram, na DM da Mover, vocês podem mandar. só ir. E grande beijo, não deixa de se mover. Até mais. Obrigado.